Uma vila é aqui que chamaram um guerreiro forte como eu O que? O que são essas risadas aí? Eu sou forte sim! É, Villard, eu não sou forte? Eu sou forte, né? É, sou muito forte Tá bom, eu vim aqui para fazer um serviço de fazer a proteção da vila durante a noite E é nessa casa, olá, é você que me chamou, bibliotecário O que? Invasão zumbi? Monstros gigantes? Urso? O urso eu vi mesmo, olha, tem ali Mas cadê o golem dessa vila? Normalmente o golem protege a vila E assim nenhum monstro derrota vocês É, o golem foi derrotado Então esses monstros são fortes, tá ficando de noite, vai logo Eu quero ir embora, não, não Eita, de onde você saiu? Tá, uma armadura de golem? Eu vou me transformar em um golem com essa armadura? Tá, nesse baú, tudo bem Se eu fazer o serviço, eu tenho direito a uma casa da vila Não, uma casa, não, a menor não Eu quero essa casa aqui, vai ser a minha Aí eu protejo a vila pra sempre Tá, ganhei Se eu conseguir proteger a vila, essa casa vai virar minha Ele disse que no baú tem itens Oh, é uma roupa de golem Hum, deixa eu ver Realmente, realmente eu viro um golem Nossa Uou, eu ganhei vida Eu fico um pouco lento, já que o golem é lento, né Realmente eu fico disfarçado de golem Eu tenho uma espada Tenho muita vida Sério, esse tanto de vida é muito bom E eu tenho aqui uma mochila Ah, pra mim guardar alguns itens É um golem com uma mochila de golem Isso é engraçado Eu preciso De alimentos Vamos pegar aqui um pouco Eu tenho também esse item Ah, ele é tipo uma Uou Nossa Deixa eu pular aqui A gente não toma dano, parece Então essa armadura parece ser muito boa Olha os zumbis aqui Come, come, come Eu preciso aumentar minha vida Vai Consegui Minha vida vai voltar Nossa Eu sou muito forte Uou Uma espadada Ih, deixa eu derrotar esse creeper Nossa Como eu sou um gole Eu tenho o poder de mandar os monstros para cima Bem forte Vamos pegar aqui um trigo Prontinho E Aqui em cima tem o que? Mais batata Cenoura Cenoura é muito bom Recupera bem a nossa fome Ei, villagers Ah, eles querem entrar para as casas Deixa eu ajudar Aqui Vai, vai, vai Rápido, rápido Eles querem entrar nas casas Sai daí, village Senão eu não consigo te ajudar Nada Eu derrotei o village Isso eu acho que não estava incluindo É O meu contrato aqui De proteção da vila De segurança Vou abrir aqui uma escada Vai, village Aí Vai, entra para lá Olha a casa ali Vocês podem entrar ali Sobe aqui para cá Uou Eu estou muito forte E eu tenho muita vida Eu precisava de uma maçã dourada Vai Vamos vir para cá Nossa Esse item aqui Vamos ver Olha Se eu atacar na mão É dois ataques Dois socos O esqueleto É derrotado E sem contar Que eles voam Bem para cima O que é isso ali O que é isso Que coisa estranha Não, não, não Zubi Sai, zubi Sai Uou Entra para as casas Entra para as casas Villages Vocês estão Não estão nada seguros aqui Olha ali Na entrada Tem um super monstro Eu acho que se eu agachar E atacar O monstro vai para cima Ou eu posso estar errado Vamos ver Como que faz Para o monstro sair voando Nossa Eu sou muito forte Hum Ah Eu acho que Eu posso Eu posso atacar os monstros no ar E também Eu jogo eles muito para o alto Igual realmente No poder De um gole Villager Você está maluco Sai daí O zumbi vai te derrotar Olha esses villagers São todos estranhos O que? Tem um zumbi Vem aqui zumbi Uou Eu sou muito poderoso Não, não, não Tem um villager em perigo Vai Derrotei Ele me acabou Me envenenando Um fantasma Hã Derrotei Ai Sai esqueleto Derrotei também Eu vi que tem um lobisomem aqui Um lobo mau Uou Esse escorpião é super forte E venenoso Ah é Você não vai fugir de mim Eu tenho um gancho Gancho de armadilha Sai aranha Vocês são todos fracos Olha o leão Não Não, ele é forte Se bem que ele não me deu nem dano Derrotei ele já Eu sou muito mais forte Sai daqui agora Sai Foi derrotada Ninguém vai proteger A vila melhor do que eu Eu preciso de uma casa Olha A gente conseguiu Mandar os monstros pra cima Eu acho que eu descobri como Descobri como mesmo É só a gente atacar rápido Uou Nossa Golem de fogo Ogro de fogo na verdade O golem aqui sou eu Eu sou o golem humano E estou protegendo a vila Olha o tanto de experiência Tudo dos zumbis E outros monstros O que? Zumbi fraquinho Sai Deixa eu mandar ele pra cima Que agora eu aprendi A mandar os monstros Para cima Tem mais alguém por aqui? Parece que não A vila está segura Já está quase amanhecendo Quando ficar Bem de dia Nossa vila vai estar protegida E eu vou ganhar uma casa Esqueleto Voar Nossa Nossa Olha a altura disso Nossa É muito alto Olha o lobo mau Voa 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 Ha ha Sai Esse é forte O lobo mau é forte Foi derrotado Não vou ter Ha ha Sai Nossa Eu tenho Eu sou muito mais forte Que um golem Essa armadura aqui É muito boa Sem contar Que a gente consegue Vida Hum Eu vou Colocar Um pouquinho de vida Pra gente Agora sim A nossa vida vai encher E ganhamos o poder especial Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 60 corações No Minecraft Ou seja 120 de vida A gente tem Cada coração Vale 2 de vida Algum zumbi? Eu sei que tem um village aqui Onde é a porta dessa casa? A porta dessa casa É pra cá Ah não Essa casa não tem Essa casa não tem village Hum Tinha um village aqui Mas parece que ele saiu Vamos subir E verificar Essa casa Essa casa tem um também Já essa daqui Eu não sei Sai zumbi Vai Se eu ataco os monstros Com espada É um ataque só Fica preso aí Olá bibliotecário A vila está segura Não é mesmo? Vai esqueleto Voa Voa Nossa Esse daqui é o melhor poder Super impulso Vai Sai daqui Ah esse daqui Vai vir na espada Sai creeper Sai zumbi Vem leão escorpião Cadê ele? Não Derrotei O esqueleto vai voar Nas nuvens Tchau Foi derrotado Por dano de queda Muito fracote Olha o que é aquilo De novo Já está amanhecendo E a nossa vila Um village Foi derrotado Não Será que foi esse? Cadê eles? Não Esse daqui sobreviveu Bibliotecário também Ah é É zumbi village Normal Não era nenhum morador Sai creeper Olha o ogro Está aumentando Os monstros Foi derrotado também A vila Até agora Está segura Nenhum village Foi derrotado Apareceu dois Aldeão village Mas eles nasceram Normalmente Como eu sou um golem Dá para saber Os village Que vieram Da vila E os village Que nasceram Já zumbi E até então Olha um ladrão Voa para o céu Nossa ele vai muito alto Tchau esqueletinho Não vai roubar Nenhuma plantação daqui Preciso subir E sair desse lugar Porque agora Eu vou ganhar A casa Do bibliotecário Era essa Essa é a minha recompensa Olá bibliotecário Uou Devolve A casa Na verdade Eu vou pegar Pela primeira vez Tchau Pode sair Pode sair da casa Essa casa aqui Agora É minha Tchau 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 Tchau